Fala galera, beleza? Pedrinho da Nasa aqui, especialista em automação e marketing. E no vídeo especial de hoje eu vou apresentar para vocês essa plataforma incrível da Telera, um grupo especializado em telefonia e nuvem, em soluções para VoIP, que já atua há décadas no mercado. E hoje eu vou ensinar a vocês como ativar uma conta de WhatsApp Business de maneira prática, barata, sem precisar de celular, sem precisar de chip em menos de 5 minutos. Então vem comigo aí, já deixa um like nesse vídeo que vocês vão ficar surpresos com tanta facilidade aqui que a Telera está trazendo para a gente trabalhar com essas soluções aí de automação e marketing com o WhatsApp. Então primeira coisa, vou diminuir minha careta, esse é o link da Telera, vou criar uma página de apoio também com os links que a gente vai utilizar aqui nessa aula de hoje e vai estar na descrição desse vídeo. Então já fiz o meu login, tá? Você vai encontrar aqui, deixa eu puxar isso aqui para cá, aqui dentro do painel da Telera, assim que você fizer seu login, você vai encontrar soluções para nuvem e soluções do WhatsApp Business, tá? Nós vamos começar com o WhatsApp Business. Primeiro passo que a gente vai fazer é contratar um número, tá? Você não vai ter nenhum número aqui, então vai estar ali, contratar um número, você pode clicar no botão que aparecer na tela ou vir em contratar novo. Tá? Vai selecionar um DDD, lembrando que são todos números brasileiros, tá? Então não é aquele tipo de número que você ativa também, depois de 2 minutos você perde, né? Você pega, compra o número, o número tá banido, tá? São todos números de qualidade, então eu garanto o serviço aqui da Telera, você pode confiar, você pode comprar o seu número e trabalhar com tranquilidade, tá? Então eu vou aqui buscar cidades, tá? Vou escolher, vamos ver, se perde o Alfenos, Poços, Varginha, Varginha é mais perto, vou escolher uma de Varginha, vou escolher um número comum, tá bem? É esses números que nós vamos utilizar aqui para ativar nossos Business, tá? Eu vou escolher um número, salvo, fecho, dou Continuar, ele me traz aqui para a tela de pagamento, você pode comprar trimestral, anual, tá bem? Da maneira que você entender aí, são chips virtuais, tá? Então você não vai precisar de chips, você não vai precisar de nada físico, beleza? Você pode pagar com cartão de crédito ou Pix, tá? Assim que você realizar seu pagamento, ele vai identificar e aí você pode voltar aqui no ícone da Telera, tá? E entrar aqui no teu WhatsApp Business, já está aqui carregado, ó, listar todos, vai aparecer o número para você. Você estando com esse número aqui na tela, nós vamos passar para o próximo passo, tá? Segundo passo é utilizar um emulador. Esse emulador aqui, vocês já conhecem, quem me acompanha há mais tempo, quem está na comunidade, é um emulador que a gente usa chamado Memo, tá? Vou deixar o link também dele na descrição do vídeo. Esse Memo, ele já vem com a Play Store, já pré-instalada, você vai entrar aqui, vai colocar um e-mail, seu Gmail, qualquer coisa aqui, e-mail do Workspace do Google, para liberar a Play Store. Você vai encontrar o aplicativo WhatsApp Business e vai instalar ele aqui, tá bem? Lembrando que a primeira vez que você abrir aqui o seu emulador, ele às vezes demora um pouquinho ali, um minutinho, para poder atualizar e carregar todas as configurações, mas basicamente você vai abrir o Memo, tá? O Manager do Memo, Multi Memo, certo? Ele vai dar essa telinha de gerenciar aqui, múltiplas instâncias, você vem em Novo, cria aqui um Android 7.1, só criar ele aqui, ó, ele já vai criar para você uma máquina. Assim que ele... Ah, ele criou super rápido. Vem em Configuração, tá? A exibição, você bota móvel para ele ficar ali compridinho na vertical, dá um OK e vai dar um Iniciar. Assim que você dar o Iniciar, ele já vai trazer essa tela para você, loga no teu Play Store aqui, no teu login, no e-mail de Gmail e baixa o WhatsApp Business, certo? Então já vou deletar isso, nós vamos utilizar. Legal. Baixou o WhatsApp Business, qual que é o próximo passo? Abrir ele, concordar e configurar e a gente vai passar esse número, tá? Antes de passar o número, vamos seguir os passos. Reconfiguração. O que a Telera pede para a gente, ó? Assim que a gente for configurar o número, nós vamos passar aqui um número de celular para que a gente receba esse código, tá? Então eles vão ligar para a gente, a gente vai receber esse código e vai colocar ali. Então é só seguir todos os passos que ele está trazendo para a gente. Eu vou passar meu número, que é o número que vai receber a ligação. Número de celular aí para você receber o número do WhatsApp, tá? Eles vão ligar para você e vão trazer esse número. Vai colocar Entendo. Tá? Então você está vendo que é um processo bem interessante, novo. Não tinha feito ainda, tá? Então é uma coisa bem inusitada, interessante, que eu ainda não tinha tido contato, tá? Vocês estão de parabéns aí. A Telera, plataforma incrível, super consistente, tá? Iniciar a configuração. O que ele disse para a gente, ó? Abra o aplicativo do WhatsApp Business e informe o número. Então nós já abrimos, nós vamos informar o número. Dá um avançar. Sim. Aí o que ele diz assim, ó? Após... Aguarde o tempo rodar, né? Ele vai enviar um código, ele dá dois minutos para você aguardar e você vai clicar em não receber o código. Tá bom? Como aqui eu já fiz uma vez, ele já pulou o tempo para mim. E vou falar assim, ó, me ligue. Ele vai ligar. E a gente vai aguardar o recebimento dessa ligação. Tá lá, já está ligando, tá? Aí vamos lá, ó. Botar no VivaVoz. Para receber o seu código de confirmação do WhatsApp, pressione 8. Para receber o seu código de confirmação do WhatsApp, pressione 8. 8. Vai falar. Seu código de verificação é 3 0 3 3 3 4. Seu código de verificação é 3 0 3 3 3 4. Legal? Então aqui, ó. Ativou, deu certo. Tá? Olha lá, já estamos aqui com o número cadastrado, ativado. Tá bem? Já temos várias opções aqui, ó. Avançar. Ele também libera para a gente opções de telefonia fixa. Tá? Então você pode listar todos os seus números. Tem portabilidade. Parte de terminação. Então ele traz tudo aqui agora, né? Novas opções. Uso de API. Tá bem? Ele tem ali log de chamada. Então esse número, além de você estar utilizando ele aqui como um WhatsApp business, tá? Ele fica liberado também para você aí utilizar outras opções. Beleza? E é isso aí. Forte abraço. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E vou trazer novos conteúdos aqui com a Telera. Para a gente poder explorar também o uso de APIs. Todas as opções que eles trazem para a gente. Que a gente pode utilizar como telefonia fixa, né? Recentemente eu precisei de uma API aí. Fiquei batendo cabeça para fazer um projeto, né? E a gente nunca acha uma API interessante, com qualidade, né? Números que sempre caem no spam. Então com a Telera você não vai ter esse tipo de problema. E é isso aí. Qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto. Pedrinho da NASA. Até a próxima. Tchau, tchau.